Alô, pessoal que assiste agora o VGTV, aqui eu sou o André do Broto de Primavera e hoje vou apresentar para vocês uma receita natalina e vegana. Nessa época do ano, no Natal, muitas pessoas parecem que esquecem um pouco do verdadeiro espírito do Natal. E aí então, perus, porquinhos, frangos, enfim, vários animais são sacrificados para satisfazer a gulodice das pessoas, tá? Esse não é o verdadeiro espírito do Natal. O verdadeiro do espírito do Natal não tem nada a ver com se empanturrar de comida, beber aos montes ou ficar atrás de presentes caros. O verdadeiro espírito do Natal acho que tem muito mais a ver com compaixão. Então, por isso que hoje a gente vai fazer uma ceia tentando resgatar isso e, de certa forma, também... Vamos tentar dar uma bofetada nesse Natal fajuto que anda por aí. Hoje vamos fazer Papai Noel à Califórnia. Papai Noel à Califórnia é um prato inusitado, mas muito simples de preparar e com um resultado bastante surpreendente. Você vai precisar para isso de um cará de mais ou menos 800 gramas a 1 quilo. Vai precisar também de uns raminhos de alecrim. Uma xícara de arroz cateto. Uma xícara... Arroz integral cateto. Uma xícara de quinoa. Quinoa em grão. Vai precisar também de cerca de duas colheres de sopa de damasco seco. Vai precisar de amido de milho, tá? De duas a três colheres de amido de milho. Suco puro de maracujá. Tá bom, eu sei. Você é meio preguiçoso. Vai querer usar aquele de garrafinha, mas não me conta, tá? Vai dar certo do mesmo jeito. Também tem o shoyu, olha. Meia xícara de shoyu. Esse daqui é o melado de cana. Aqui tem papel alumínio, que você vai precisar. Uma garrafa pet também. E por fim, a pimenta Sichuan. A pimenta Sichuan, você vai falar, eu não gosto de pimenta. Mas a pimenta Sichuan, ela é uma florzinha. E ela vai dar um ardidinho diferente na boca. Ela não vai te queimar. Ela vai dar uma espécie de dormência muito agradável. É um efeito como deve ser o Natal, né? Com um pouquinho de surpresa. Olha, as frutas vão acompanhar, porque senão não seria a Califórnia, né? E agora vamos começar a fazer a receita? Vamos começar descascando o cará. Esse prato começa de véspera. Olha, não tenta descascar o cará com descascador. Você vai estragar o seu utensílio, tá? Vamos tirar essa cabeça aqui, que tá muito complicada. Ela não tá muito bonita. Quando aparece alguma parte assim por dentro, também é só tirar. Não tem problema nenhum. Olha, a gente vai limpando até achar a parte sã do cará. Pronto. Daqui pra adiante, a gente já pode ir descascando o cará. Atenção, agora nós vamos cortar o cará. O cará, ele tem uma baba, ó. Se você for ver, ele escorrega mais do que décimo terceiro na mão da gente. Então, o que a gente faz pra isso não causar nenhum acidente? A mão que segura a faca, ela vai permanecer limpa até o final. E a que segura o cará, só vai segurar o cará. Agora, você vê, ele tá meio redondinho assim, então isso faz com que ele escorregue um pouco. A gente procura sempre o lado de melhor apoio, né? E se não houver esse lado, você tira uma primeira fatia do cará, aplainando, e pronto, ele já tá estável. Agora, vamos começar a fatiar. As fatias, as fatias não precisam ser muito finas, mas também não é bom que sejam muito grossas. Se o seu cará for muito fino, então o que que você pode fazer? Você pode virar ele um pouco de lado e fazer um corte mais na diagonal, que você vai obter fatias maiores. Lembrando, uma xícara de arroz integral. Você lava. E coloca de molho. Vai ficar de molho até amanhã. Nosso arroz vai passar a noite de molho. E o cará também. O cará vai passar a noite na marinada. A gente vai fazer uma marinada já, agora. Vamos colocar o cará no recipiente, onde ele vai repousar. Vamos colocar também o suco de maracujá concentrado. Aqui tem mais que uma xícara, mas eu gosto tanto de maracujá, que eu vou botar um pouquinho mais. E o shoyu também. Por fim, vamos colocar o amido de milho, tá? Vamos colocar duas colheres, aproximadamente, ou três. Isso é pra engrossar melhor, né? Vai deixar mais encorpada essa marinada. E agora, a nossa pimenta aromática, a pimenta Sichuan, né? Que realmente é muito gostosa. Vamos colocar, então, na panela o arroz que ficou a noite toda de molho. A quínoa. O damasco. O damasco eu já coloquei ele picado aqui, tá? E também, um ou dois raminhos de alecrim. Alecrim fresco. Esse é orgânico, é do quintal lá de casa. Pronto. E a gente refoga assim, sem óleo, sem nada. Só com a umidade do arroz. Né? Eu acabei de escorrer. O fogo não precisa estar tão alto. É uma breve refogada, só pra apurar o sabor. Então, eu vou estar colocando a água nele. Eu já pré-aqueci a água, tá? E você repara que pra essa quantidade de arroz, é uma quantidade enorme de água. Muito mais água do que eu precisaria. Mas é pelo efeito que eu vou precisar pra moldar o nosso Papai Noel. Então, eu vou precisar de um arroz, que é um arroz mais molinho, né? Um arroz mais grudadinho. Enfim. Vamos cozinhar ele agora em fogo baixo. Semi-tampado, tá? Um pouquinho dessa água deve evaporar. E muita paciência agora. Pra que que é essa garrafa? Agora, a gente vai fazer o barquinho do Papai Noel. Você vai precisar de uma garrafa pet vazia, limpa, tá? E vai procurar fazer um furo, assim com a tesoura. E cortar um tanto dela, dessa maneira. Não vai cortar até o final, tá? Depois você vai nesse sentido. E tá feito o barquinho do Papai Noel. Você depois pode usar até como comedouro de passarinho, ou se quiser plantar alguma erva. Pode fazer isso também. Assim você reaproveita mais uma vez essa pet. Vai estar reutilizando pela terceira vez ela. Bom, vamos ver se o arroz já tá cozido. Ó, nosso arroz já tá no final do cozimento. E agora a gente vai fazer uma coisa que não faria se fosse arroz. Mas como é um risoto, a gente pode tá misturando ele pra ele integrar um pouco mais desse caldo aqui. Vai estar mexendo ele um pouco. E logo vamos desligá-lo. Nosso risoto já absorveu bem a água. Eu agora vou desligar o fogo. E passar, transferir ele pra cá, pra ficar mais cômodo. A nossa montagem. Ok, a gente já tem o arroz então, nosso arroz, nosso risoto, de quinoa, damasco, alecrim e o arroz integral, tudo cozido, tá? O sal aqui, você vai colocar a seu gosto. Se você não tiver colocado no cozimento, pode colocar aqui, não tem problema. Se você prefere um sabor mais adocicado, você não põe a sal. Mas eu acho que vai realçar os outros sabores que tem no prato como um todo. Então, vale a pena colocar mais um pouquinho de sal aí, se você quiser, tá? Aqui tá o nosso cará, né? Que nós fatiamos ontem e deixamos marinando. E aqui tem papel laminado, tá? O papel laminado, a gente vai cortar um pedaço. Pronto, acomodou bem aqui, ó. Isso aqui vai servir de base pra gente montar nosso Papai Noel, tá? Então, como é que a gente faz agora? Coloca um pouquinho de arroz aqui no fundo. Tá, colocou um pouquinho de arroz e vamos intercalar arroz e cará. Arroz e cará. Observa como é que tá molinho o nosso cará. Olha, ontem ele entrou duro aqui, né? Agora ele já tá bem flexível, tá? Então, a gente vai estar intercalando uma de cará e outra do nosso risotinho. Outra de cará. Você pode ir modelando, né? A luva, nessa hora, é muito prática, né? O uso da luva, tá? Eu usei aqui uma garrafa PET não muito grande, né? Talvez, pra essa medida, dê até pra fazer dois barquinhos, ou seja, dois Papai Noel, né? Mas você pode usar uma garrafa maior e fazer um só grandão, tá? Acho que depende do tamanho da sua família também, né? Vamos colocar aqui nossa última fatia de cará. A última colherada de arroz. E vamos dar uma modelada nele agora. Opa! Rasgou. É assim mesmo. Tem algum papel alumínio que é mais forte, mais grosso. Melhor de trabalhar. Mas você pode usar aquele que você tem em casa. Não precisa sair pra comprar nada de especial, não. Então, agora, nós vamos passar o nosso Papai Noel aqui pra terrina, que nós escolhemos pra pré-assar ele, tá? Tirar ele do barquinho. Damos uma última ajeitada. Deixamos ele com uma forma bonita. Nosso forno já tá bem quente. E a gente coloca, então, pra assar o nosso Papai Noel. Olha, deu mais ou menos 30, 40 minutos de fogo médio pra alto. O nosso bom velhinho já deve tá assado. Então, a gente vai tirar ele do forno agora. Muito cuidado nessa hora. Enquanto o Papai Noel esfria, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Sobrou o cará, né? Vamos fazer um aproveitamento dele? A gente pica. Porque aqui tá todo o sumo, toda a pimenta Sichuan, né? E... Então, a gente pode tá aproveitando ela pra tá... Isso tudo pra tá colocando na montagem final, tá? Então, a gente pode tá picando aqui e aproveitando bem esse cará todo que... Não vamos jogar fora. Chegou a hora de você fazer um julgamento de autocrítica, um julgamento sincero. Você é uma pessoa habilidosa, tipo MacGyver? Ou você, assim, um tanto quanto desastrado, tem uma certa dificuldade de tomar sorvete de casquinha sem tá sujando a testa? Hum? Decidiu? Bom, é o seguinte. Se você for do primeiro tipo, habilidoso, então você vai remover todo o papel laminado, tá? Aqui tá nosso Papai Noel pré-assado. Então, vamos dizer que você seja do segundo tipo, que é o meu tipo, né? É aquele tipo que nunca jogou futebol muito bem, não tem muita habilidade manual, enfim. Fica mais fácil você simplesmente abrir o papel laminado, tá? Abrir o papel laminado e você vai dispor as frutas sobre o papel laminado. Mas como eu gosto de um pouquinho de risco, eu vou tentar aqui, vamos ver se eu não faço muita bobagem, eu vou tentar tirar o Papai Noel do papel laminado. Eu acho que vai ficar bem mais bonito, tá? Importante que não fique nenhum pedacinho. Pronto. Tá aqui arrumadinho o nosso Papai Noel. Vamos dispor as frutas no entorno dele. Você pode começar pelo abacaxi. Fazendo uma fileira de cada lado. Se na sua casa você tiver pitanga, então, puxa, aí você é uma pessoa abençoada. Aproveita. Coloca a pitanga aqui que vai ficar muito bonito. Acerola. Deixa a sua imaginação voar um pouco. E aproveita os recursos que você tem. As uvas, né? As uvas vão enfeitar aqui pelo lado também. É uma arrumação razoavelmente simples, tá? Mas que dá um efeito muito bonitinho no prato. Lembra daquele cará que sobrou? Olha ele aqui. A gente vai colocar ele por cima. Por cima das frutas também. Afinal, é um prato agridoce. Falar em agridoce. Você sabe por que que entra o damasco numa quantidade tão pequena? Fala, puxa vida, mas colocou só duas colheres de sopa de damasco. Aí é muito pouco. É que o damasco, ele tem a função de temperar aqui. Só de dar um sabor um pouco azedinho no arroz. Como se fosse um sushi. Você lembra da nossa marinada? Shoyu, maracujá e bastante pimenta Sichuan. Então, ela tá aqui. Você não achou que eu ia jogar fora, né? Então, agora vamos regar o nosso Papai Noel pra ele entrar pela última vez no forno. Então, a gente rega generosamente as frutas. E também nosso Papai Noel. Você lembra? Ele tava quase sem sal, né? E agora tem o shoyu aqui. Mas se você quiser, pode colocar o sal sim. Pode colocar. Isso, olha. Bastante. Isso vai ficar muito gostoso, tá? Nosso forno agora já tá bem quente. E eu vou colocar ele pela última vez no forno. O último toque no nosso prato, que é o melado. Melado de cana. Esse Natal vamos combinar todo mundo. Vamos deixar as abelhinhas em paz, tá? Nada de usar mel. Com o melado fica muito bom. E forno bem alto. 20 minutos de forno bem quente. Vamos ver como é que tá o nosso Papai Noel. Bom, aqui está nosso Papai Noel, a Califórnia. Eu quero agradecer mais uma vez a VGTV por estar novamente com vocês. E desejo a todos um mundo com muita harmonia, com muito respeito. E também com muita tranquilidade. Desejo muita felicidade a vocês. Quero que vocês se lembrem de uma coisa. Papai Noel não existe. Então é preciso que vocês também façam a parte de vocês.